Eu falando sobre o Fabrício Bruno, eu não sou... A galera me taxa, às vezes, quando eu faço uns comentários mais fortes sobre algum jogador, a galera me taxa como se eu fosse um hater do Fabrício Bruno. Eu não sou. Eu reconheço as qualidades dele. Acho que o ano de 2023 do Fabrício Bruno foi muito bom. Foi um dos melhores jogadores do Flamengo. Porém, isso também diz sobre a temporada horrorosa do Flamengo. Onde um zagueiro é o melhor jogador. Ou o zagueiro, junto com o Pulgar, são os melhores jogadores. O Fabrício Bruno, eu reconheço as qualidades dele como zagueiro. Se fosse nos anos 90, eu diria para você que o Fabrício Bruno tinha sérias chances de se tornar um zagueiro titular da Seleção Brasileira. lembrar que muitos zagueiros com essa característica próxima foram titulares ou até jogaram Copa do Mundo. Vamos lembrar aqui de Júnior Baiano. O Júnior Baiano, com todo respeito ao Júnior Baiano, não era um grosso. Não era um cara... Não era um cara que... Mas era um cara que era mais conhecido pela virilidade, né? A força para cima das jogadas do que propriamente pela qualidade. Eu achei que você ia falar Ronaldão. Ronaldão. Jogou a Copa do Mundo, tá? Ele só não era titular. Mas esse eu acho que era mais zagueirão, zagueirão mesmo. Sim, sim. O Júnior Baiano tinha qualidade para sair, mas também não era um mestre do lançamento e tal. Tinha o Ronaldão. O próprio Márcio Santos não era isso tudo, né? O Odivan foi titular durante um tempo da Seleção Brasileira. Eu sempre brinco aqui. Na Copa das Confederações de 1999, a dupla de zagueira era o Odivan e João Paulo, que era um cara que veio do Cruzeiro e foi jogar no Corinthians. Parecia um armário. Então, assim, só que eu acho que o futebol... O Lúcio era maluco, mas o Lúcio tinha qualidade. O Lúcio era maluco. O Lúcio era meio maluco. Me espalhafatoso, mas ele não era um zagueiro sem qualidade técnica, não, tá? Agora, o que eu acho do Fabrício... Eu só acho que o futebol evoluiu. E aí, quando a gente fala evoluiu, galera... Evoluiu. Ritmo anos 100, 120, 70, viril. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Iô... Kevin Cris. Um dos melhores funkeiros aí de todos os tempos. Cara, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O futebol evoluiu. Quando a gente fala isso, a gente fala sempre... A gente coloca a Europa evoluindo e o Brasil estagnado. Hoje, zagueiro tem que sair jogando. Eu já falei isso aqui. Zagueiro vira volante, volante vira meia, meia vira atacante. É isso que o futebol europeu pregou na sua qualidade. Antigamente, os goleiros não precisavam sair lançando. Tinha o diferencial do Rogério Senna conseguir fazer isso. Júlio César conseguir fazer isso na Europa. O próprio Van der Sarf ficou conhecido com isso. Mas era pra ser zagueiro. Hoje, um Marcos do Palmeiras, com todo o respeito, o Marcos do Palmeiras seria um jogador que não seria titulado Palmeiras. Hoje, surgiu um jogador igual o Marcos. Ele não é titulado Palmeiras. E por mais que ele defenda, daqui a pouco a galera vai falar... Não tem uma qualidade nenhuma com o pé. O próprio Dida. O Dida é ainda menos pior do que o próprio Dida. Então, assim, é isso. Quando eu falo do Fabrício Bruno... O Fabrício Bruno hoje é titular por total mérito do Flamengo. Total mérito. Não só pela temporada passada, como essa. Ele faz parte de um sistema defensivo que tomou um gol na temporada. Tomou um gol, não. Vamos falar a verdade? Não tomou gol nenhum em jogos oficiais. Ele ficou sem uma de um gol. A dupla de zaga era Digão e... Digão e... Noga. E Noga. Porra. Não tomou nenhum gol. Se a gente for falar de gol, de repente tomou gol lá na... Porra lá do... Do Orlando City. Mas jogos oficiais não tomou gol. Então, assim... Mérito. Mas eu sempre prego evolução. Eu acho que existe um limite do esforço. E existe um limite da fase. É aquela parada. Vamos pegar aqui. O Arrascaeta. Pega a melhor fase da história do Arrascaeta. Pega a melhor. Não importa qual é a fase melhor do Arrascaeta. Em qualidade técnica, ele nunca vai ser um Messi. É isso. Não importa o quanto você é bom, o quanto você se esforça. Eu acho que você tem um teto. De qualidade técnica. Que eu acho que o Léo Ortiz, por exemplo, pode ultrapassar. O Léo Ortiz pode vir a entregar o que o Fabrício Bruno entrega, mas também acrescentar o que o Fabrício Bruno consegue entregar, que é com a bola com os pés. Mas isso é uma parada lá pra frente. Isso é uma parada lá pra frente. Hoje o Fabrício Bruno é titular por mérito. E aí, quando chegou a seleção brasileira, eu vou ser bem sincero pra você... Zero. Eu não contava com isso nem fudendo. Se você me perguntasse assim, Rodrigo, coloca aí seis, sete jogadores do Flamengo com chance de seleção brasileira. Eu não botaria o Fabrício Bruno. Eu já tava contando em perder o Léo Pereira. O Ayrton Lucas, podia ser. O Gerson, se tivesse saudável. O Cebolinha, o Pedro. Eu não contava com o Fabrício e ninguém que contava. O Fabrício também foi muito por conta do pé direito, né? O Leixão já tinha jogador com o pé esquerdo. Talvez entraria o Léo Pereira se faltasse um jogador com o pé esquerdo. Mas assim... Eu vou falar uma parada pra você, brincadeira à parte. Eu acho que se ele fizer, e dá pra fazer, um puta jogo contra a Inglaterra, esse cara não fica no Flamengo, não. Eu já falei isso aqui. O Fabrício Bruno, ele tem cara de futebol europeu. Ele não tem cara de Premier League. De Premier League não tem. Apesar que também tem um Maguire lá, ruim pra caralho. Tem jogador ruim pra caralho lá. Mas ele é a cara do futebol italiano. Ele é a cara de zagueiro do futebol italiano. Se esse cara fizer um gol, ele vai jogar ali do lado do Phil Foden, né? Que é hoje um dos melhores jogadores do mundo. Bota aí o Phil Foden e é top 5. Dos melhores jogadores do mundo. Ele vai jogar ali pro lado dele. Irmão, se ele conseguir anular e realmente se mostrar que ele é o melhor zagueiro mais rápido do Brasil, pelo menos, que é o que ele se auto-intitula, cara, eu acho que isso é positivo pro Flamengo. Vai ser uma puta venda. Ou se não, até valorizar o próprio jogador aqui. Dar moral pro próprio jogador aqui. O Fabrício Bruno só tem que entender o seguinte. Ele tem limitações que, infelizmente, ele não vai melhorar daqui de uma hora pra outra. No jogo contra o Fluminense, ele tentou três lançamentos em menos de dez minutos. Inclusive um com um segundo de jogo. Então, assim, não é porque tem convocação que ele virou um novo Baresi. Ou virou um novo Koeman. Mas, assim, vou falar uma parada pra vocês. Fico muito feliz porque é um cara que batalhou. Até pouco tempo tava no Bragantino. Nem era um jogador... Quando veio pro Flamengo, veio sem grife nenhuma. E hoje tá chegando a Seleção Brasileira. Agora, focar na Seleção Brasileira... Desculpa, galera. Não é só o Fabrício Bruno. A Seleção Brasileira vive um tempo bem... De um nível bem... Bem... Complicado, tá? E, assim, tô sendo bem sincero com vocês. Enquanto uma Seleção tem Van Dijk... Aí tem um cara que era titular lá do Manchester City. Aí você vai pra Alemanha, tem o Rudiger, titular do Real Madrid. Aí você vai pro Coisa... A gente tá com o Fabrício Bruno e Murilo. Eu acho... Eu acho... Não, acho que é o Fabrício Bruno e Beraldo, né? A gente vai ser o Fabrício Bruno e Beraldo. Na teoria, mostra uma queda da Seleção Brasileira. Mas a gente só vai ver quando jogar mesmo, tá ligado? Vai jogar e vai ficar tudo certo. Eu acho que é o Fabrício Bruno e Beraldo.